Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo no canal depois de tanto tempo. Eu queria muito voltar a fazer vídeos agora em dezembro, né? Quem sabe eu consigo pegar o ritmo, já que dezembro, eu gosto de fazer o dezembro todos os dias. E no último ano eu deixei na metade de dezembro, eu acho, quase terminando dezembro, mas eu tentei conseguir fazer bastante vídeo. Eu acho que o vídeo justo pra começar esse vlogman seria aqui falando sobre o meu estúdio. Já estou aqui, daqui a pouco eu tenho uma cliente. Pra quem me segue lá no Instagram sabe que eu comecei a trabalhar, que eu abri um estúdio de beleza. E foi tudo muito assim, rápido, foi tudo esse ano que eu decidi. Eu comecei a me interessar por extensão de cílios, aí eu comecei a fazer curso. Aí depois eu já fui pra unha também, fazendo cursos. Depois eu já fiz curso de sobrancelha e laminação. E tô fazendo cursos, bastante cursos. Aluguei uma sala em uma galeria aqui perto da minha casa e comecei. Quando eu comecei com cílios, eu comecei a fazer clientes. Vou contar aqui resumidamente como eu comecei, né? Pra vocês. Fiz o curso de extensão de cílios e comecei a trabalhar em casa, mas tava muito difícil fazer cliente em casa. Aí eu falei, eu tenho que alugar um lugar, um espaço, pra eu poder atender minhas clientes. Aí eu encontrei uma sala ótima, com preço razoável. Aluguei, já corri, abri com o que eu tinha. E depois eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou contando a história de cada móvel que eu tenho aqui dentro. E agora eu trabalho, assim, ainda não trabalho todos os dias, porque clientes a gente vai conquistando aos poucos. Então, devagarinho, devagarinho, sem estresse, sem ansiedade. Eu tô muito feliz de ter começado a trabalhar. Desde quando eu me casei, eu era só dona de casa. O que não é ser só dona de casa. Uma dona de casa tem muito trabalho todos os dias. Quem trabalha só em casa, como dona de casa, sabe. O trabalho que a gente tem no dia a dia é muita coisa. E quanto mais a gente fica em casa, mais coisas tem pra fazer. Eu era muito feliz estando em casa, só com o trabalho de casa, mas me faltava uma realização profissional. Eu sentia esse vazio há algum tempo, aí até que eu corri atrás e consegui sair da minha zona de conforto e começar um negócio, que não é fácil. Não é fácil empreender, não é fácil começar um negócio. Tem vários desafios, mas tudo faz parte e a gente sabe. Tô muito feliz conquistando clientes aos poucos, dia após dia. E eu vou mostrar pra vocês, gente. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa aqui nessa introdução, depois eu vou, a partir do momento que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou lembrando e vou falando. Por enquanto eu trabalho sozinha, até porque eu tô começando, eu tô fazendo cursos, estou me especializando, estou pegando diplomas. E tudo no seu tempo, né? O estúdio é pequeno, eu ainda tenho poucas clientes, então eu faço tudo eu sozinha. Quem sabe futuramente, né? Depois que a gente começa a crescer, aí a gente vai pegando pessoas pra ajudar a gente, pra trabalhar com a gente. Mas por enquanto eu trabalho sozinha, dou conta do recado. E estou feliz e muito realizada, com a graça de Deus, tá dando tudo certo. Tô aqui falando com o meu fone, porque eu já deixei meu celular tantas vezes cair, já molhei ele também em piscina, e agora o áudio dele não funciona bem. Então, funciona melhor quando eu falo com o foninho. Então, agora eu vou fazer um pequeno tour aqui pra mostrar pra vocês. Então, vem comigo. Então, meus amores, aqui é a porta de entrada. Esses fios aqui, eu vou dar um jeito de esconder ainda, passando pela parede. Mas por enquanto, ele tá bem aqui no meio, que eu preciso dessa extensão. Aí, quando a gente chega, a gente tem essa visão. Eu aproveitei esse móvel, que era a minha penteadeira. Agora eu vou fazer outra penteadeira nova. Eu já queria renovar mesmo, né? Meus móveis lá do meu closet. E então, no começo, eu reaproveitei algumas coisas. Peguei esse móvel, que era a penteadeira, pra fazer minha mesinha, minha mesinha de unha e tal. Eu também já tinha dois aparelhos daquele, de luz. E essa é a minha mesinha. Simples. Comprei duas cadeiras dessa daqui pela internet também. Comprei pelo Amazon, essa cadeira, gente. Comprei uma pra mim e uma pra... E uma... Nossa, eu tô enrolando a língua, gente. Uma pra mim e uma pra cliente. Aí eu coloquei uma almofadinha aqui. Ali é uma mini cozinha. Comprei essa geladeirinha pequena, né? Um frigobar. Ali tem café. Eu faço chás também. Tem... Aí eu trago bolinhos. Sempre um lanchinho. Tem água, tem suco. Então, é um mini... Uma mini cozinha improvisada. Aquele... Gente, essa luz tá dando efeito. Tá ruim, né? Mas não tem como, gente. Vai ficar assim. Improvisei esse móvel que eu já tinha. Era preto. Eu pintei ele de branco. Mas é improvisado, né, gente? Mais pra frente, a gente vai fazendo uma coisa mais bem feita. Então, essa daqui é a visão daqui pra lá. Aquela bolsa ali é uma bolsa rosa minha. Olha, eu sempre trago alguma coisa de casa pra cá. Aqui é o banheiro. Banheiro simplesinho, olha. Ali tem uma blusa minha. É bem simples, assim. Tem tudo que eu preciso. E é arrumadinho também. Tem a lâmpada ali. Aí o estúdio já tem os aquecedores. Olha, agora, por exemplo, o que tá no frio, né? Tem que ligar. Tem que deixar ligado. Aí coloquei essas cortinas aqui. Comprei na... Acho que foi no Conforama. Conforama. Então, tudo bem simples, gente. Pra começar, a gente não precisa de muita coisa. Essa maca eu comprei, né? Quando eu fiz o curso de extensão de cílios. Aquela cadeira ali foi a que eu improvisei quando eu abri. Ela era azul. Aí eu pintei ela de branca, as pernas de dourado. E trouxe duas delas. Era as que eu usava. E agora faz pouco tempo que eu comprei essas duas aqui. Então, a gente vai trocando as coisas aos poucos. Ali tem o meu carrinho de apoio pra fazer cílios. É... Alguns diplomas. É... Aqui minha árvore de Natal que eu tô terminando ainda, gente. Ela ainda tava vaziazinha. Tô terminando de montar. Panetone pras minhas clientes. Mini panetones, né? Só pra um lanchinho da tarde mesmo. Esse móvel aqui, eu estou deixando alguns esmaltes. Ih, tá bagunçado, né? Dá pra ver. Mas é porque depois da minha última cliente, eu não arrumei. Então, aqui eu deixo alguns. Tem mais esmaltes na gaveta. Vou arrumar agora, hein? Empilhadinhos aí. Eu mostro pra vocês. Aqui o ventilador que eu usei no verão. Porque eu abri aqui no salão. Eu abri o estúdio. Foi bem no verão. Então, eu tava fazendo um pouco de calor aqui nessa sala. Por mais que ela não seja tão calorenta. Eu precisei do ventilador. E essa vitrine ainda está vazia. Ganhei de presente essa vitrine da Elisabeth. Minha amiga Elisabeth. Ela estava de mudança. E ela me deu de presente essa vitrine. E ela me deu de presente também esse móvel branco maravilhoso. Que é perfeito. Onde eu guardo os meus estoques de tudo. De tudo. De tudo que eu preciso, tem aqui dentro. Então, como vocês podem ver. Ah, aqui tem um puff. Olha, gente. Esses fios vão ficar todos escondidos na parede. Que eu vou passar aquele apoio na parede. Pra esconder o fio. Mas, por enquanto, tá aqui. Aí, eu tenho esse puff. Esse... Essa caixinha de som. Eu trago ela pra cá. Pra eu colocar música, ambiente, pras clientes. Então, tudo muito simples. No começo, é assim, gente. A gente vai começando aos poucos. Vai melhorando aos poucos. E vai caminhando aos poucos. Vai fazendo cliente devagarinho também. Eu falei pra vocês. Me faltava uma satisfação profissional. Uma realização profissional. Por mais que eu sempre fui feliz sendo dona de casa. Me faltava essa realização profissional. Então, eu ainda não tenho clientes todos os dias ainda. Mas, eu estou começando aos pouquinhos. Estou fazendo clientes. Eu trabalho com unha, sobrancelha e cílios. Esse não é um estúdio de estética. É um estúdio de beleza. Onde eu trabalho com coisas que eu posso ter a formação de cursos singulares. E posso trabalhar com isso. Amo, amo o que eu faço. Sempre gostei. Desse tipo de trabalho. Está sendo uma realização pra mim. Parece que eu ainda não acredito. Esse espelho aqui, a Elisabeth me deu de presente. Olha que lindo. Oi. Hoje eu estou com calça preta, essa blusinha. E, normalmente, eu venho de rosa. Pra combinar com o estúdio. A ideia é fazer o estúdio todo rosa. Uma coisa bem feitinha. Futuramente, eu quero pegar um design, né? De interiores, mais pra frente. Pra fazer uma coisa, uma decoração que eu tenho em mente. Uma coisa bem feitinha. Mas, por enquanto, estou improvisando com o que eu posso, com o que eu consigo. E tudo aos poucos. As pessoas que são grandes, hoje em dia, também já tiveram um começo lá atrás. Então, pra você que quer começar, pra você que vai começar, começa aos poucos. Sem ansiedade, com calma. Que tudo vai se encaixando. Tudo vai dando certo, aos pouquinhos. Então, é isso, meus amores. Esse primeiro vídeo do Vlogmas foi mostrando o meu estúdio pra vocês. Meu pequeno estúdio, simples. Mas, que eu abri com muito amor. E estou muito feliz. Espero que vocês também estejam felizes por mim. Felizes por mim. É uma realização. Eu desejo realizações pra todo mundo. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Trabalhar com o que a gente gosta. Estou sempre fazendo cursos, né? Pra aprender, pra melhorar. Pra ter meus diplomas também. E, aos pouquinhos, a gente vai caminhando. Com Deus, com fé. Com sabedoria. Com aprendizado. E a experiência vem com o tempo. A experiência vem com o tempo. Com o trabalho. Com dedicação. Com paciência. Força de vontade. E é isso. Eu espero que eu continue com o Vlogmas. Que é uma coisa que eu gosto muito. Que é os vídeos todos os dias, em dezembro. E vamos ver se eu consigo, dessa vez, fazer todos os dias. E espero que vocês me acompanhem. Não esqueçam do like. E se eu tiver esquecido de falar alguma coisa aqui pra vocês, no próximo eu falo. Então, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.